Pessoal, chegando aqui na Avenida de Língua de Tau, na Câmara das Pugas. Vou mostrar um pouquinho de vocês. Olha, tem até onde os monjos. Esse monjo aqui é um caminhão de colchão. Um caminhão de colchão. São os colchões aí. Tem colchões. Um caminhão... Um prato, um caminhão de colchão. Um caminhão de colchão. Aquele cara do Charles. Bebeu o cinema. O chinês, ele é terrível, gente. Pega e a gente conversa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?